Vereador José de Melo, vereador José Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente presente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zufa. Primeiro vereador inscrito para fazer uso em explicação pessoal, vereador Fabião. Boa tarde a todos, seu presidente em exercício Silvio Macedo, novos pares, público presente, cumprimentar aqui nosso comandante Guedes, na pessoa dele cumprimentar as demais autoridades da GCM, imprensa. Eu venho a essa tribuna hoje muito feliz. Começou a eleição no nosso país, isso faz com que todos os agentes políticos vão para a rua. Alguns aqui têm alguma característica de permanecer sempre na rua, como é o caso meu, Zé de Melo e dos demais vereadores. Mas, nesse exato momento, a gente vai mais naquele embate no corpo a corpo. Eu falo para você, vereador Reinaldo Campos, muita tranquilidade. Tenho feito, inclusive, uma pesquisa junto com os meus assessores. Aliás, quero aqui publicamente agradecer a minha equipe, uma equipe muito boa, uma equipe a quem esse vereador tem muito respeito, e a quem eu tenho que valorizar muito, porque, graças a Deus, onde esse vereador tem ido, tenho sido muito bem recebido. E uma das perguntas que a gente sempre faz, a quem a gente aborda, nas casas que nós vamos, aqui na nossa cidade, eu pergunto como está o governo do prefeito Rubens Furlan. Eu vou falar para vocês, nobres pares, é muito alta a aprovação do nosso prefeito. O prefeito tem feito um excelente trabalho na nossa cidade. Porque, quando a população fala, nós temos que acatar. Todo mundo sabe aqui que esse vereador, eu tenho voto na cidade inteira, em todos os bairros eu tenho um pouquinho. E eu faço questão de ir em casa em casa, conversar com as pessoas, saber qual a expectativa delas, saber como elas avaliam, saber qual o setor que, na opinião delas, melhorou, teve uma melhora significativa, aquela melhora que você pergunta para a pessoa, onde você acha todos os quesitos que existem na nossa cidade, qual o que você acha que melhorou bastante. E as pessoas têm respondido muito enfaticamente que a saúde tem melhorado bastante na nossa cidade, a segurança. Faltam ainda, obviamente, algumas melhoras a serem feitas para que a gente consiga chegar naquele patamar que o nosso prefeito e essa casa deseja. Aqui há um ponto onde zere as filas de exames, zere as filas de atendimento. O pronto atendimento da gente aqui é um problema grave que, graças a Deus, o prefeito, rapidamente, se prontificou a mudar. O Sameb, a empresa Gerir, estava tendo problemas aí que nós levantamos na reunião que teve aqui há cerca de dois meses atrás. É isso, vereador Chico? Nós não demos aqui moleza para nenhuma empresa terceirizada. Eu, inclusive, questionei, acho que o vereador Rafa vai lembrar, o vereador Rafa também me ajudou no questionamento, quando eu disse que eles já estavam tendo problemas em Guarulhos e esse problema certamente acarretaria que um problema também é na nossa cidade. Como foi o que aconteceu? E o prefeito, rapidamente, tendo essa sensibilidade, ele foi lá e trocou a empresa. Então, essa é a vantagem hoje de você ter também algumas empresas terceirizadas. Quando a empresa não é boa, quando a empresa não... Até porque vamos aqui deixar bem claro, a Prefeitura de Bareria é uma cidade que paga em dia todas as suas despesas. Então, todas as empresas terceirizadas da nossa cidade recebem rigorosamente em dia. Se ela atrasa o salário daquelas pessoas que prestam serviço a determinada empresa, é porque é empresa que não está repassando. Porque a nossa cidade paga em dia. Aliás, o sonho de qualquer fornecedor, o sonho de qualquer empresa terceirizada é vir trabalhar em Barueri, justamente porque sabe que é uma empresa... Barueri honra todos os compromissos com as empresas e, assim, as empresas podem prestar aquele serviço a qual foi contratada. Mas, vereador Chico, o prefeito já tomou iniciativa, foram mudadas diversas empresas prestadoras de serviços que não estavam correspondendo com aquilo que o prefeito, que é o governante maior da nossa cidade, e que esta casa não concordava. A Pró-Saúde, o prefeito tirou, uma semana depois, aconteceu um grande escândalo na Pró-Saúde. Sabe o que é isso? Primeiro, Deus que nos protege e nos abençoa. Essa cidade é uma cidade abençoada. Segundo, o prefeito está atento às informações. Ele sabe que aquela empresa não era uma boa empresa. E o que se faz, vereador Chico? Troca-se. Então, esta é uma das coisas boas de ter a terceirização. Quando a empresa não faz jus aquilo que a prefeitura paga, tchau. Recinde o contrato, contrata essa outra empresa, e a gente espera que essa empresa faça aquilo que a outra passada não fez. Mas, eu andando aqui na nossa cidade também, quero aqui deixar bem claro que é engraçado como a população brasileira, os sentimentos em relação à política mudam repentinamente, mudam rapidamente. Tinham pessoas que antes falavam que iam votar no Alckmin, hoje já não votam mais no Alckmin, votam no Bolsonaro. Umas que iam falar que iam votar no Lula, hoje falam que iam votar no Ciro. Então, a gente vê que o povo ainda está ainda, além de estar com aquele voto incerto, não tem ainda certeza de quem vai votar, a gente vê que os agentes políticos, quando vão para a rua, é uma grande mudança. Isso eu posso garantir para você, vereador Fabinho. Essa casa é uma casa muito respeitada pela nossa população. Eu vejo hoje a campanha tomando um volume grande na nossa cidade. a gente vê que ainda as pessoas acreditam na gente, porque todos os vereadores dessa casa têm um grande trabalho junto à nossa população. E somos, sim, grandes influenciadores das eleições. Então, só aqui para registrar, veado Rafa, aqui mais uma vez, aqui enaltecer o nosso prefeito, que Deus possa abençoar ele, que dê muita saúde para ele, porque tem que ter saúde para tocar essa cidade. Às vezes a gente chega com a carga negativa em casa que não é fácil aguentar, não é, Fabinho? Às vezes a gente acaba se deparando com algumas situações que acabam sugando da gente. Peço que Deus abençoe o nosso prefeito, que ele continue sendo essa pessoa especial que é na política. Não é à toa que ele está há 40 anos de vida pública. E agradecer também aqui ao carinho de todos os funcionários dessa casa. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa semana. e vamos em frente. Segundo vereador inscrito para fazer uso em explicação pessoal, vereador Cascata. Sr. Presidente, nobres pares, público, presente, imprensa, os internautas que nos assistem, minha família, uma boa tarde a todos, é mais de meio dia. e faz tempo que eu não uso a explicação pessoal. E o que me traz nessa tarde aqui, Sr. Presidente, é justamente para falar um pouco do nosso cenário político, do cenário político que vive o nosso país. Mas antes desse assunto aqui, eu queria parabenizar o nosso prefeito Rubens Fulham, aos nossos secretários, pelo comprometimento que está tendo com a nossa cidade, não é, Chico? Dá gosto andar na nossa cidade, uma cidade limpa, bem sinalizada, uma cidade que você vê que está cuidada. E nós temos um prefeito que ele é, como eu falo lá na Brigadeira, é sem massagem, não é, mano? Você vê aí a empresa que administrava o Sameb, não cumpriu os compromissos na íntegra, o prefeito vai lá e pau. Está certinho, prefeito, parabéns. Estou aqui para lhe parabenizar, prefeito, porque o nosso compromisso é com a nossa população, pastor. Não é, Rinaldo? É com a nossa população e se pessoas donas de empresa estão pensando que vai aqui concorrer a licitações, ganhar contratos, enfim, e chegar aqui e fazer do jeito que eles fazem aí fora, negativo. Aqui tem comando, aqui nós temos um prefeito que é comprometido com o bem-estar da nossa cidade e com a nossa população. Então, mais uma vez, Rubens Fulã, que fique aí e que os outros aí que têm contrato, licitações, que pegue de exemplo e quem não estiver andando dentro dos conformes como um pé do atendimento à população que tome cuidado. Nosso prefeito vai para cima e nós aqui também vamos fiscalizar e também não vamos admitir esse tipo de coisa, não é, pastor Reinaldo? Então, muito obrigado aí ao prefeito, secretários e todos aqueles, meu, que contribuem para o nosso bem-estar. Quando a gente fala do prefeito e do secretário, é até uma... É que é hierarquia, não é, pastor? Porque realmente quem põe a mão na massa são aqueles mais humildes, não é? O pessoal da limpeza, da sinalização, aquele pessoal do serviço braçal. Mas para a gente, aquele pessoal do serviço braçal, para isso em prática, tem que ter comando, tem que ter uma pessoa que comande tudo aquilo e nós temos um ótimo comandante, comandante de primeira linha, primeiríssima linha, cara sem comentário. E aqui nessa manhã também, vereador Rafa, eu ponho um projeto de lei, no qual quero agradecer a todos vocês mais uma vez, onde a gente criou aqui uma lei que todo, todas as pessoas que prestassem serviço em nosso município, para a nossa população, que estejam identificadas com o crachá visível. E quem estiver nos assistindo aí, nos escutando aí, alguém que seja, né, gestor dessas empresas aí, começa a pôr em prática, que daqui a um mês eu vou dar um mês de prazo, daqui a um mês eu vou começar a visitar todos aqueles setores públicos da cidade de Barueri, onde tem, principalmente as terceirizadas, nada contra, mas principalmente as terceirizadas, porque funcionários da prefeitura, onde eu vou, eu vejo eles identificados com o crachá, enfim. Só que, nós também temos um pequeno problema, queria ter aqui, pedir ao prefeito Rubens Fulã e principalmente a nossa secretaria jurídica, nós está com problema na cidade, eu fiz um projeto de lei aqui, se eu não me engano, esse ano, ano passado, Chico, de, contra a pichação na nossa cidade. Eu tenho uma cidade bem cuidada, igual nós tem, e de repente, onde nós passa, vem a cidade toda pichada. E pichar é crime, né, meu? Pichar é crime. E outro dia eu estava na internet aí uns dois, três meses atrás e eu vi uma pessoa gravando um jovem no ponto de ônibus, eu não sei se vocês viram esse vídeo no Facebook, e o cara falando com ele, ele pode gravar aí, manda para o que você quiser. E eu cobrei da Regina, nossa secretária, sobre isso, falei, Regina, eu vi um vídeo onde nós temos uma lei e ela falou para mim, realmente, vereador, você tem a lei, mas nós não temos argumento porque a lei, ela não foi regularizada. Eu vou te mandar os documentos aí, o que é necessário para você regularizar, não é eu que tenho que regularizar, eu faço a lei, nós vereadores, legisladores, fizemos a lei, e quem regulariza, se eu não estou muito enganado, eu acho que é a secretaria de jurídica do nosso município. Igual uma lei também, que ela bateu na tese, falou, olha vereador, tem uma lei lá do vereador Alain Miranda, dos Nerguini, e a gente também não pode atuar em cima disso, porque a lei não foi regulamentada. Então, quem estiver me assistindo aí de secretaria jurídica aí da nossa cidade aqui de Barueri, faz esse favor para esse legislativo, porque senão nós ficamos sem argumentos, não é Chico? Cria a lei, mas quem tem que por a lei regulamentar a lei não está regulamentando, e fica chato, várias leis aí que nós vemos que o prefeito seciona, enfim, e a gente precisava, está vendo isso, principalmente a lei da pinchação, uma cidade igual Barueri, os caras estão sem dó em Barueri, não sei se você já prestou atenção, Alain, em Barueri, os caras parecem que perderam as estribeiras, todo lugar que você vai é pincho, é pincho, é pincho, mas eu estive conversando com o Jean Gaspar também, o Jean Gaspar está criando uns projetinhos legais na área do grafite, enfim, para tentar coincidentizar esses, esses, não vou chamar nem de vândalos, que às vezes é pessoa de bem também, mal companhia, às vezes o pessoal que está fazendo essa plástica de pinchação, é muito feio, e pessoas de família, e a sua lei também, Alain Miranda, a sua lei do Nargui, não sei se você escutou falar aqui, está faltando regulamentação para poder o pessoal agir, Chico Vilela, tem que cobrar, a gente fez a lei, então o setor competente tem que ir lá e regulamentar ela para poder deixar ela hábita, o setor competente atender, fica à vontade, Miranda. Boa tarde a todos, vereador, obrigado aí por lembrar, eu acredito que essa lei, essa especificamente do Nargui, ela está regulamentada, tá, ela tem todos os trâmites, a guarda municipal pode fazer intervenção do local que esteja entregando Nargui para menores de idade e essa parece que está regulamentada, mas Vossa Excelência tem razão, viu, vereador, algumas leis que nós fazemos aqui, eu não sei se falta advogados para que possa regulamentar lá no jurídico, nós temos que cobrar isso, inclusive, vereador, tem uma lei muito, eu acho que todos os vereadores aqui a gente sofre com isso, sobre o fechamento dos bares, então o que que acontece, o comerciante tem seu bar lacrado e não existe uma lei que fala como é que faz para deslacrar o bar, como é que faz para ele regulamentar, então não existe, então eles ficam de mão amarrada, eu fui em todos os setores, fui lá no Indústico Comércio, falei com o Fabinho, depois eu fui com o Fernandes, depois eu fui na Regina e assim, eles estão um pouco assim sem saber como lidar com essa situação, então, o que que você fala para o comerciante que teve seu bar lacrado? eles ficam perdidos, perdidos, porque realmente não existe uma regulamentação, olha, agora que o bar foi lacrado, você tem que tomar a seguinte providência, não existe isso, não existe essa seguinte providência, ou seja, é uma é uma uma prisão perpétua, o cara né, pena de morte, acabou para o cara, se ele foi, teve seu bar lacrado, acabou, não tem o que fazer, então, precisa ter uma regulamentação para ver como é que ele consegue regulamentar o seu comércio, obrigado, Cascada, obrigado você, Alan, pelas suas palavras e explanação, eu estou te falando da sua lei, ô Miranda, porque quando eu fui falar com a Regina referente ao Pincho, ela citou essa lei do Alan, falou, vereador, tem uma lei lá do que o Alan Miranda criou do Nagini, também não está regulamentada, não sei se regulamentou, mas eu queria pedir aí para o setor competente, nós sabe do comprometimento que tem todos os secretários com o prefeito e a secretaria jurídica não é diferente, vai providenciar e vai regulamentar essas leis aí, que é para poder ficar legal com o legislativo, ficar legal com o nosso setor competente, não é Chico, para todo mundo poder vir atuar dentro da lei, dentro dos conformes, beleza pessoal? agora eu vou falar um pouquinho Chico Vilela e política, né? Começou as políticas para valer, horário político e eu fico ali assistindo o pessoal, assisti algumas entrevistas lá da Rede Globo, a qual a semana passada o vereador Chico Vilela relatou aqui que o Boni, que a Renata foi muito duro com o Ciro, que tinha que ser por igual para os outros, que eu sei ficar de olho e essas palavras suas me chamou atenção, o vereador Chico Vilela, e eu fiquei de olho, eu acompanhei todos os outros, os outros debates e realmente não teve moleza não, não teve moleza, ele foi para cima, conversou e fez as perguntas polêmicas que tinham que ser feitas, agora o comportamento do Ciro Gomes e do Geraldo Alckmin mostra que são as duas pessoas mais preparadas para brigar pelo segundo turno para ser o presidente do nosso país, pessoas curtas, pastor Reinaldo, pessoas inteligentes, com conhecimento próprio, mas está falando do Geraldo, acho que é o terceiro mandato de governador em São Paulo, Chico, é isso? Terceiro, né? Terceiro mandato, vereador na cidade dele, prefeito, enfim, deputado, aí você pega o Ciro Gomes também, os caras cascudos, governador do estado dele, senado, ministro, super preparados, e aí a minha diferença veio quando entrevistaram o perturbado lá, o nosso amigo Bolsonaro, cara, esse amigo que eu falo assim não pode falar, mas o cara é muito, o cara é muito destreperado e despreparado, né? O cara não tem assunto, ele bate numa tecla, né? E ele mesmo acaba virando um réu, confesso. Eu vi lá uma pergunta lá que a Renata fez pra ele, Chico, e é que o senhor falou que a mulher independente do profissionalismo tem que ganhar menos do que o homem. Ele, não, mas não é bem assim, que não sei o que tem lá, mas eu vou te fazer aqui uma, eu vou te perguntar uma coisa que é verdade, você ganha menos do que o Boni, né? Pô, meu, além dele sugerir aquilo, ele ainda falou que era verdade, tipo, que ele sabia. Pô, né, meu, é um cara que eu não curto, eu não curto os projetos dele, eu não curto a política dele, eu não gosto de pessoas que querem fazer as coisas sozinho, que só eu faço, até porque com toda aquela marra dele sozinho na presidência, os caras vão fazer ele engessar ele, ele vai virar um boneco engessado, cara, que não é assim que funciona, né? O presidente, ele precisa, tem 500 e não sei quantos deputados, mas quase 80 senadores tem que aprovar na Câmara Federal, depois ir pro Senado e assim por diante. O presidente, se ele não tiver jogo de cintura, sabe quem vai pagar o parto? Sabe quem vai sofrer se aquele cara virar presidente? A população, Chico, com o direcionamento dele, a prepotência dele, a arrogância dele e quando a gente é prepotente, que é arrogante, a gente não tá preocupado com quem tá por perto da gente. Então, só pra deixar claro aqui mais uma vez, eu acho ainda o Geraldo uma pessoa mais preparado devido ao tamanho do Estado que ele governou, vai ter meu voto, aqui é 45, não tem jeito, e a semana passada o nosso nobre vereador e amigo Rodrigues Rodrigues, né? Veio aqui, eu me manifestei e ele falou, é um governador que deixa o Estado, um monte de gente morrendo, os hospitais tudo lotados e papapá e pupupu, mas só pra falar pra você, nobre Excelência, eu tenho o maior respeito por você, mas realmente, não tô falando que é mentira, não tô te falando que nós vais, as consultas não demoram, que a gente vai nos hospitais e não tem fila, que não tem gente nos corredores, porque é um Estado, o Estado de São Paulo, ele recebe todos os outros estados aqui, ainda mais na área da saúde, todos os dias, Excelência, tem vários e vários aviões, né, que vem com milhares de passageiros pro aeroporto de Guarulhos ou de Congonha, pra cuidar da saúde aqui em São Paulo, se você chegar na rodoviária do Tietê, também não é diferente, você vai ver lá descer várias pessoas, Fabinho, que vem se tratar em São Paulo, por quê? Porque é São Paulo, não, porque o sistema funciona, eu sou filho de nordestino e ando muito no Nordeste e vou te falar uma coisa, vereadores, o SUS do Nordeste, pelo amor de Deus, quem cuida daquele povo lá é Deus mesmo, é Deus que cuida, Rafa, porque se depender de médico lá, meu Deus nos acuda, ou você paga particular ou então você não é atendido, a cidade que eu moro, que eu nasci, que meus pais moram e aquela toda região, se você quebrar a perna, Chico, ou um braço, você tem que ir no médico particular para engessar, se você esperar pelo SUS, você chega a ficar 30, 40 dias, você acredita nisso? Isso é verdade, aqui em São Paulo é uma benção, quebra o braço, 10 minutos depois está tudo engessado, então por isso que o meu voto, fica à vontade, excelência. Cumprimentar aqui, nosso presidente, exercício, meu amigo Rafa, que está ali, inquieto. Nobre vereador, eu vi a sua fala, você falando a respeito do Geraldo Alco, e o que me implicou naquela sua fala e juntamente do nosso querido Chico, falando da integridade a respeito de Geraldo Alco, foi uma das coisas a qual eu fiquei abismado, porque eu estive fazendo alguns levantamentos a respeito do seu candidato a presidente, eu não sei qual o seu, só um minutinho vereador, você pede a parte depois. Eu fiz alguns levantamentos aqui a respeito dele, o Alckmin tem um processo, inclusive aquele da Odebrecht, da Odebrecht a qual falamos, a respeito de 10 milhões, 10 milhões de Caixa 2, esse é um deles. Ministério Público denunciou o Catrelda Merena, 2012, Geraldo Alckmin, crise no abastecimento de água que estamos vivendo agora, governador de Estado Geraldo Alckmin, que não deixa sair realmente um noticiário falando a respeito de quem paga é o povo, seu candidato ao presidente. Outro caso, Folha, Estadão, Gasso, entre os outros. São 15 mil assinaturas pagas pela educação no governo Geraldo Alckmin, entre outros. Aí você vem me falar a respeito de saúde do Estado. A gente sabe realmente, o nobre vereador, que no Nordeste a situação é complicada, mas eu acho que você não tem andado e você não tem acompanhado a situação da nossa saúde no nosso Estado, que é São Paulo. A gente vê hoje Beneficência Portuguesa atendia todo o Estado de São Paulo através do SUS. Cateterismo, nove vereador. Cirurgias cardíacas, nove vereador. Entre outras, hoje o SUS já não paga mais porque criaram o tal CROSS. eu não sei nem se você sabe o que é isso. Sistema CROSS, que é o sistema único de saúde, que não regula em nada, é um sistema falido. Temos o Dante Pazanese também, que era a porta aberta para o povo. Hoje não está, está em atendimento apenas em 50%. Não sei se você tem ciência disso. A nossa clínica também, o Hospital das Clínicas, um que atendia melhor. Hoje já não é porta aberta para a população. Mais um minuto, senhor concluir. Obrigado, senhor presidente. Então, eu não sei de onde que você tinha. Entre outras, ô nobre cascata, eu não sei se você está muito a par da saúde porque você teve algum tempo atrás na sua própria cidade o governo na qual você apoiava. O povo ficou cego. Você correu atrás? Você procurou saber? Eu acho que não. E foi na gestão do seu prefeito. E você era vereador. Então, tem muitas coisas que a gente tem que rever e a gente tem que ver realmente a fala do povo qual tem que ser. Obrigado, nobre. Deus abençoe. Estou falando para vocês que essa epitemia Bolsonaro é cruel, viu, vereador Jano? Já virou um bolsonarinho ali, você viu? Ele, além de ser maior educado, ele induz os eleitores dele a ser maior educado. Vereador, não entendi nada que você falou aqui, mas está bom. é uma escolha sua. Continue com o Bolsonaro, é uma escolha sua, mas eu continuo te falando. São Paulo é o estado mais melhor que tem ainda para se proviver, para se progredir, melhor em saúde, melhor no que você imaginar. Isso é fato. você fala de desvio, isso aí é coisas de polícia, não vem a meu caso. E quando a gente vira governo, fica à vontade, vereador. Boa tarde a todos. Presidente, Carlinhos do Açougue, nobres pares, diretoria, público presente, internautas. compartilho com grande parte da sua fala, vereador. Eu só acho que política e democracia é importante por ter opiniões diferentes. Eu acho que a graça do jogo é essa. Podemos debater o que é o melhor. Não o que é pessoal, mas sim o que é melhor. E melhor não para nós, e sim para o povo. Eu, eu analiso política e candidatos mediante o seu currículo, mediante o que você se compromete, mediante o que você já fez, mediante o que você possa vir fazer. Aí você consegue analisar o que você pode poder fazer. Hoje, dentre os candidatos, eu não estou dizendo que é o melhor político da face da terra, mas dentre os candidatos hoje se apresenta a presidência da república, no meu modo de ver, é o mais centrado, é o menos arriscado. Acabou a administração no estado de São Paulo, hoje é o único estado saneado, é o único estado do país que honra suas contas e ainda investe, é o melhor estado em segurança pública, longe de estar bem. Questão de hoje, presidente. Baseado em que, vereador, já é na questão de hoje? O tempo do novo vereador Cascata já estourou em seis minutos e trinta segundos. Então, portanto, tem que ser passada a parte que eu estou escrito também para falar. E vamos terminar com o Lula lá. Lula lá continua em presa. A questão de ordem do vereador Jânio procede, vou dar um minuto para o vereador Neto terminar, e dois minutos para o vereador Cascata finalizar, ok? Obrigado, presidente. Não sei mais delongas, então, eu não fiz inscrição para o uso da palavra e agradeço o excelentíssimo presidente por permitir. Só para que deixe claro, então, que nesse quadro, nesse cenário político, hoje, para mim, o melhor candidato chama-se sim Geraldo Alckmin. Ah, mas o fulano, o cicrando, eu analiso política diferente. Eu analiso política com um fundamento que possa vir amanhã. O cara que não sabe o que vai fazer quando chegar lá, não dá. pessoa que analisa política diferente, tem o direito e o respeito, mas eu não brinco com a população, já sofreu muito, né? O cara que está preso, nem vou dizer o nome dele, brincou com a população. E hoje a conta está aí e vão pagar. Né? Não tem conversa, não. Política é atitude. Tem que ter consciência, porque o povo paga a conta e ninguém aguenta mais. Então, no mínimo, no mínimo, compromisso, respeito e ser centrado com o que diz, sendo realista no que fala. Obrigado pela parte, vereador. Dois minutos, presidente. Vereador Cascata, dois minutos. Não, vereador Rodrigo. vereador, Bolsonaroinho, você não pode, você já falou, estuda... A questão que não está em ordem, já estourou o tempo dele, presidente. Você como é exercício, você tem que reger ela com desejo. com desejo. Presidente, ensina ele, presidente. Aqui não é casa de amigos, aqui é casa de leis. Dá o regimento interno para ele, para ele saber que ele não pode falar duas vezes, presidente. Então, no regimento interno, te fala também que o seu tempo já estourou. Eu acho que você tem que ler essa parte também. Vereador Rodrigo, dois minutos para o vereador Cascata concluir. Obrigado, presidente. Pelo que eu sei, quem manda é a mesa diretora. Está com o senhor, eu quero te agradecer. Jânio, fica com pressa não, Jânio. É que você é acostumado, embora cedo da sessão, aí como você está escrito, aí você está apavorado, vereador. Você está e fica quietinho, é que é acostumado, embora cedo, é assim mesmo. E só para concluir aqui, falar para o nobre vereador ali, o Rodriguinho, o Bolsonaro, que papel, aceita tudo, até outras coisas, né, mano? Então, o jornal, a internet, ela tem que evoluir, as pessoas têm que ver, então põe tudo. E quando a gente faz discurso, companheiro, a gente faz, é aqui, o negócio está na internet, isso aí já foi. Não dá para ficar lendo e falar o que os outros falam, que nem tudo que a internet posta é verdade, e nem tudo que o jornal também escreve é verdade. Mas estamos aí, aqui é Geraldo Alckmin, Bruna Fulham, Cláudio Piteri, Covas para Senado e eu falto escolher ainda um senador que ainda estou em dúvida ainda. Meu governador é o Márcio França 40, aqui não fica em cima do muro, para o melhor, e vou falar uma coisa para vocês, elegeu o Bolsonaro, de repente nós pode estar elegendo uma bomba no nosso país e o povo vai pagar o parto, isso é bom e fica a dica aí. Registrado aqui nessa casa do que eu estou falando, porque o Bolsonaro oferece muito perigo para a nossa população. Não tem projeto, só tem maldade, só mata, não gosta de mulher, não gosta de negros, não gosta de... é homofóbico, é um cara despreparadíssimo. Não é à toa que tem seis mandatos e ninguém nunca viu falar nele para nada. Resumindo, militarismo, trouxe outro militarismo na chapa dele, que ainda chega a ser mais ridículo do que o Bolsonaro. Que todos tenham uma boa tarde. Obrigado pelos dois minutos, seu presidente. E os meninos aí, é assim mesmo. No dia a dia, a gente vai interagindo e chega num bom senso. Rodriguinho, maior respeito com você, excelência, mas não siga a escola do Bolsonaro, que você está parecendo um bolsonarinho. Falou, meu rei? Abraço. Próximo, vereador escrito em explicações pessoais, vereador Jânio Gonçalves. Sr. Presidente, senhores vereadores, público, imprensa, Dê o que der. Jamais vão conseguir calar a nossa voz. porque o tempo que eu tenho de 64 anos de idade, eu só conheci dois nessa história. Doutor Getúlio Vagas e Luiz Inácio Lula da Silva. Então, portanto, esses mercenários não vão conseguir calar a nossa voz. Esses que armaram a Arapuca vai lhe servir daqui a uns dias para eles. Esses mesmos que armaram a Arapuca para Luiz Inácio Lula da Silva, esses mesmos se servirão dessa Arapuca. que vergonha um poder judiciário ser remanejado por um presidente que, para mim, só está lá porque ele quis e porque a turma dele quis. É uma vergonha nacional o Brasil viveu o que vive hoje. Não vão conseguir calar a minha voz. Podem impedir de calar a voz de Lula lá em Curitiba, aonde que estiver. Mas não vão conseguir calar a nossa voz. Milhões de brasileiros dirão no dia 7 de outubro quem foi o melhor governo nos últimos tempos para o povo brasileiro, em especial para a classe pobre. respeito aqui o que falou que me antecedeu que é gerado que é respeito a pessoa desse, daquele que, aliás, é um direito de qualquer um vir candidato à presença. Pois é um direito também de ter Lula livre porque o homem não foi condenado. Meramente ele está sendo julgado por um boneco, por uma marionete de Michel Temer em Companhia Limitada. essa é a pura verdade. O Brasil tem que se orgulhar se ele teve as suas falhas. Agora, eu digo aqui, quem é quem é que já esteve lá que já não foi pior do que ele? olha aqui, tentaram calar a voz de José Sarney. Por que será que não falam mais de Aélcio Neves? se é porque que ele sabe muitas coisas? Faça essa pergunta agora para os senhores. Por que que não pararam a Aélcio Neves? eu não esqueci, eu tenho memória. Quero ver que é um homem que vai prendê-lo. Quero ver que é um homem que vai prendê-lo. porque ele sabe muito. Ele sabe muito mais do que se imagina. Quando tentaram pegar José Sarney, só falaram uma coisa, esqueceram, o povo brasileiro, não digo todos, mas uma minoria, tem uma memória curta, só falaram, não mexe com o homem do bigode que ele sabe muito até hoje. e todo mundo sabe por que que Aélcio Neves, porque ele sabe muito. Ele, a Glória Maria, vou começar a fazer uma lembrancinha aqui para a imprensa, para aqueles que gostam de julgar e não ser julgado. Todo mundo lembra. Um dia antes da posse de Tanqueiro Neves. Então, portanto, meus amigos, para mim, doa o que doer, eu quero o Lula livre. E eu tenho fé em Deus que ainda antes de hoje e amanhã há de sair o último julgamento e há de ser respeitado. Porque, analisa comigo uma coisa, Tribunal Superior Eleitoral, só um minutinho, vereador, vou te dar a palavra. É o mesmo que julgou o recurso agora contra Lula? É o mesmo que julgou Lula no Supremo Tribunal Federal. Tudo mal. uma manobra. Volto a repetir, a Arapuca que fizeram o companheiro Lula, essa mesma Arapuca vai servir para isso. Porque eu tenho fé em Deus que se o Lula não vier para a rua, se não tiver o Lula livre nessas eleições, prova para mim que o Lula, para mim, é um preso político. E que se ele não vier, meus companheiros, pode ter certeza disso. o nome que ele indicar. Eu já estou falando dele já, antecipadamente. Pode ser a Dade, pode ser o que for, doutor Wagner, o bom baiano, o bom governador que foi da Bahia, a Grês, uma senadora de Curitiba, o que for indicado por ele. Terá, sim, o meu apoio, como já está tendo. que o que estão fazendo com o Lula é uma pura injustiça, é uma pura, uma manobra pessoal para poder manter o poder. Sinto muito. Dá para ver um outro governo que foi em prol da classe pobre. Falou tanto aqui agora da Saúde, no Norte, Nordeste, da Bahia. Até antes de mexerem com eles, o Norte e Nordeste não estavam passando necessidade. A saúde não estava tão precária como está hoje. E tantas e tantas obras que foram paralisadas, obras de recurso social, senhor presidente, e novos vereadores, que foram realizadas no governo de Lula e de Dilma. Agora, quem não tiver a sua falha, quem não tiver seu erro, que atire a sua primeira pedra. Pois não, vereador Zé Barão. Obrigado, Luiz Passa, Jane. Eu só falo assim, um Lula preso e um S. Neves solto. Você já começa com a sacanagem maior do mundo. Porque o ladrão é aquele que é pego com a mão do bolso do outro. Foi o que aconteceu. Desculpa. Isso é uma pura manobra e você sabe. Você viu, só por causa que o Haddad mostrou a cara ontem, já estão querendo processar, não é isso? 500 mil reais por dia, não é isso? 500 mil? Você está entendendo? Só porque o cara mostrou a cara. Então, estamos provando que é marcação. É para tirar o cara, eu vou amarrar você no meio do mato e você fica lá. Se puder sobreviver, Deus te ajude. Mas ninguém vai te dar nem água, nem... Está preso lá. Eu falo uma coisa para você, eu fico olhando, tudo que fala aquilo ali é baboseira, porque toda eleição fala a mesma coisa. É saúde, segurança, educação. É a base e a dívida do Brasil. E toda vez que entram, não faz nada. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Aí fica difícil. Eu nem assisto programa, eu não assisto não. Para quê? O que eles vão falar, eu já sei. O que eles vão falar, e falando difícil. Eita, porque tarará, parará, parará, tudo que vão falar, nós já sabem. E sabem também que não vai ser cumprido. Então, a gente fica entre a cruz e a espada. A gente vê o Bolsonaro, com o maior respeito que eu tenho pelo Exército Brasileiro. ele é do Exército, o vice dele é do Exército. A gente tem que criar o chapéu para o Exército, mas não para um cara que chega lá e fala, olha, eu tenho quatro filhos, três homens, e eu distraí, foi por acaso, fez uma mulher. Não faz assim que ele falou? Distraiu. Ah, não. Ou ele esqueceu que no Brasil e no mundo, tem mais mulher do que homem. Né? E se tem mais mulher do que homem, o cara que fala isso, olha, homossexual, o que eu tenho a ver com homossexual? Cada um faz o que quer, cada um vive do jeito que gosta, não é não, Neto? Cada um vive do jeito que gosta, cada um, meu, o que eu tenho que ver com a vida dos outros? Vereador Zé Baiano, seu tempo esgotou, mais um minuto para o senhor concluir. Tá certo, mas, ô Cascata, deixa eu falar, você fica acendendo aí, porra, fica na sua. Entendeu? Você gosta de rolo? Você é flamenguista? Aqui em São Paulo, segue o líder, né? Bom, é, mas eu sou palmeirense. Você tá entendendo? Então, fica difícil, já não, ele não sabe o que faz. Agora, seu geral do álcool, me fica pagando de bom garoto. E o Rodonel? O que que estão fazendo com o Rodonel? Então, fica difícil. É isso aí, eu vou ver mais um pouquinho, Jânio, mas, o nome do homem é? Lulalá. Tudo nosso. Obrigado. Nós. A vossa excelência sabe muito bem que você também é um dos fundadores do PT no Brasil. E se for levantar a sua ficha no PT, se eu não me engano, você é um dos primeiros que foi filiado ao PT de Bariri. Juntamente com esse vereador que eu fui a minha oitava, oitava a ser filiado ao PT de Osasco, eu me orgulho em falar isso, tenho sangue na vez de petista, nunca fugi da raia, desde quando eu cheguei nessa cidade, eu sempre me afiliei ao PT, estou ao MDB, fui ao MDB a convite do atual prefeito, na época, Rubens Furlan, para uma causa social. Mas jamais eu nego e jamais vou negar as minhas facções políticas. E o bom nordestino, o bom trabalhador, o bom baiano, o bom pernambucano, o bom alagoano, o sergipano, o bom piauense, o bom velho goiano, para quem não sabe quem é o velho goiano, atual Tocantins, o bom Goiás, o norte, o nordeste do Amapá, do Iapó, que eu cheguei, já vai falar, se deve muito ao governo, a pessoa Luiz Inácio da Sônia. Então, para mim, meu amigo, o que estão fazendo com ele, infelizmente, é uma vergonha nacional. um Brasil que se viu livre das suas dívidas externas. Um Brasil que se viu hoje membro da ONU e que agora está correndo o risco de ser rejeitado novamente as suas participações na ONU. Um Brasil que foi resgatado de sua moral lá fora. Um Brasil que, um presidente do maior país do mundo, chegou a dizer, se dirigir, esse é o cara. Um cara operário, um cara que sequer teve um custo superior, mas que botou a ordem na casa. Se ele roubou, agora quem me diga para mim quem não foi que não roubou? Não roubou, mas pelo menos matou a fome do povo brasileiro. Tirou o nosso povo debaixo dos viadutos. Tirou o nosso povo nordestino, jogado nos quatro cantos da cidade de São Paulo, principalmente da capital. Um homem que resgatou a moral do Brasil. Um homem que fez e há de fazer a ir para o Brasil. A paz, silêncio. Deixa comigo terminar. Aqui é Lula. Aqui é Lula. Que Bolsonaro, rapaz. Se ele é do Exército, ele devia estar na farda. Um homem que fala e que julga o próximo, esse homem para mim não está preparado para governar esse país. Por não, vereador? Obrigado, vereador. Vereador, o homem que fala do próximo, ele não está preparado para governar o seu país. Verdade, vereador. Vereador, sou nordestino, vereador. Nasci no Liguatu, Ceará. Então, Vossa Excelência, acabou de citar aqui os nordestinos. Ceará também, meu filho. Ali para onde nasceu o PT. Nordestino. Excelente. Vereador, Vossa Excelência está só se esquecendo de dizer também que é o PT que governou esse país que destruiu ele. Isso é você que fala. É o PT que destruiu. Não esquece, não esquece. Não esquece que o PT que destruiu o país. O PT pegou uma máquina pública. Fernando Henrique assumiu esse país. Vamos contar a história. Assumiu esse país quebrado com a inflação gigantesca, estratosférica. Consertou a um custo altíssimo. O PT não consertou. Consertou. Entregou a máquina pública correta. O Lula fez a administração e de lá para cá vem falindo e quebrou o nosso país. A parte, vereador. Ô, Neto, se você tem depósito hoje é graças ao Lula. Questão de ordem, o presidente. O Lula deu condição para você e os vereadores compram. Vereador, eu não vou dar mais papo o vereador Neto. Se o senhor me leva mal porque eu estou com o meu tempo quase esgotando, eu tenho que finalizar. Eu só quero lembrar a vossa memória. Eu só vou terminar, vereador. Eu vou só terminar. Eu estou na parte. O senhor concedeu a parte. Eu não estou partindo nada. Deixa o vereador Neto terminar que o senhor concedeu a parte. Então, vereador, só lembrá-lo, só lembrá-lo que este grupo que hoje ainda governa o país é o grupo do Lula. Então, eu não estou entendendo nada. eu não estou entendendo. E nunca vai entender porque a vossa senhora não entendeu. O PT é muito bom. O PT é muito bom. Em oposição, eu sempre admirei o PT na oposição porque faz uma investigação séria e foi atrás dos problemas e ajudava o país com isso. É muito bom. Mas no governo é só roubo. Desculpa, mas é verdade. Só para dar uma lembrança para a vossa excelência, a primeira prefeita do PT no Brasil foi da capital de Fortaleza, dona Fontenelle. só para dar uma lembrancinha para a vossa excelência que foi ali aonde o PT foi a primeira prefeitura da capital conquistada pelo PT. E dizer também a vossa excelência que o PT ele veio do MR8 e que o PT também nasceu de uma massa do MDB. Aliás, todos os partidos exceto o PP de Paulo Maluf que é a antiga arena antigo PDS PTB também. Que aliás o PTB o PTB não é o vereador Chico. O PTB é o único partido que se quer morrer em que é o presidente. O vereador Jânio baseado em que é o presidente. Não, não, não vou dar parte. Presidente, acabou o tempo do vereador ali. Não acabou não. Você falou 10 minutos além do seu tempo. Mas acabou o seu tempo, vereador. Se o senhor me cobrou que eu estourei, o senhor tinha que estar em frente. Eu estou com a palavra e o vereador está me cortando. Eu sou obrigado por concordar com o senhor igual o senhor falou aí que é o governo que mais roubou mas tirou o povo debaixo da ponte. Absurdo, vereador. Filho, por favor, vai. A vossa senhora já falou demais aqui na tribuna. Vereador Jânio, devido à questão de ordem, vereador Cascata, dois minutos para finalizar. O final do meu pai foi da ODN, foi PTB, foi o partido que honrou a massa e foi de onde veio a maioria dos líderes políticos hoje que se consideram políticos nesse país. Foi do PTB também. Não posso negar isso, não. Entendeu? A vossa excelência tem toda a razão. Mas foi do MDB que nasceu. Paldinha essa massa que hoje se diz que é político. Tem até partido novo. Existe partido novo agora também? Novo? Hã? Deus me livre. Agora é tanta coisa que ninguém sabe mais o que é. Então, são coisas que... Só para finalizar, senhor presidente. Entristece a gente dizer que PT... Eu me orgulho em dizer que eu sou filho também do PT, porque eu também vim do MDB. Em 72, no novo vereador Neto, Amorim, eu já estava na rua pedindo voto para o Orestes Coerce, para deputado federal. em 74, eu já estava na rua pedindo a saída da ditadura fora a FMI. Eu estava pedindo voto para a Coerce Senado ao Senado do Brasil. em 82, novo vereador, eu estava já no Mato Grosso pedindo apoio para o PT para um novo partido que estava surgindo. E eu não tenho vergonha de dizer para o senhor, a Vossa Excelência, que eu também fui perseguido pelo regime militar. como muitos companheiros aqui dessa casa também foram. Então, portanto, não venha me dizer, não venha me dizer, não venha me dizer de Bolsonaro aqui para mim, não, e nem Geraldo Oroco, pelo amor de Deus. Esse pessoal, o Geraldo ainda dá de respeitar um pouco ainda, porque é filhote do MDB. Mas se Bolsonaro, me apresenta para mim qual o projeto que esse senhor já fez como deputado federal. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito para fazer uso das explicações pessoais, Rafa Gente da Gente. Alertes aos vereadores que respeitem o tempo regimental que consta no nosso regimento interno, os apartes, o tempo do aparte para que a gente possa prezar o bom andamento da casa e a imagem da casa. É muito legal essa discussão política, até um certo ponto divertida, mas nós temos uma transmissão ao vivo, muitas pessoas nos vendo e alguns debates fogem um pouco de uma conduta ética aqui. Tá bom? Deus abençoe. Pode continuar aí, vereador, pode fazer uso da parte e até mais. Boa tarde a todos, presidente, exercício, nobres pares. É bom essa discussão, é saudável, vista que a gente vive uma democracia, mas parece que é engraçado, a democracia é quando eu mando no outro, ditadura é quando não querem mandar em mim. Não é estranho isso, essa democracia no nosso país? Mas vamos lá. Quero cumprimentar aqui o nosso amigo Weber, que também é candidato a deputado estadual, colocou, jamais, colocou seu nome à disposição também para deputado estadual, a juventude também da política, isso é importante. Eu vejo alguns amigos nobres aqui, se alterar quando se declarar apoio a algum candidato, que um fez, outro não fez, a gente tem que avaliar e deixar o povo decidir, visto que também nós somos eleitores, somos a classe política da nossa cidade, eu tenho meu candidato, eu vi o Chico semana passada batendo com força aqui nessa mesa para você querer quebrar o dedo e dizendo que eu e o nobre vereador Fabinho do Imperial era Bolsonaro, eu nem falei, nem declarei apoio ao Bolsonaro e parece que o pessoal está gostando dessa massa do Bolsonaro, não está? Só vive falando do Bolsonaro e ele que o cara está crescendo, eu não declarei apoio a ele, mas o cara está crescendo mesmo e ele está fazendo isso de graça, tem algumas regiões aí que o pessoal está colocando o Audidor de graça, não paga nada e a gente está fazendo propaganda aqui para ele de graça também, eu quero parabenizar os nobres vereadores, o Chico colocou até uma matéria lá, saiu no jornal Giro, dizendo que eu e o Fabinho está fazendo campanha para o Bolsonaro, obrigado aí pelo... A parte vereador. Está com a parte, nobre. Boa tarde a todos, presidente de exercício, mesa de diretores, nobres pares, público presente, que está nos prestigiando, parabéns pela iniciativa Weber, candidato a deputado estadual, imprensa e internautas. Chico, Lela, muito obrigado, viu, colocar nós no jornal, nós que estamos lá no Parque Imperial tentando, né, colaborar, fazer um trabalho em prol da comunidade e de toda a barueria, né, muito obrigado, Chico, você levou o nosso nome, colocando no jornal que nós somos Bolsonaro. Aí eu te pergunto, Chico, quem te deu procuração para você nos dizer quem é o nosso candidato? Quem pediu para você falar isso? Foi nós? Não fomos nós. E eu queria fazer uma outra pergunta, Chico, qual é o medo do Bolsonaro ser o presidente? Tem algum receio? Tem alguma coisa que ficou para trás que pode vir à tona agora? Essa era a minha pergunta, mas muito obrigado, te agradeço por levar o nosso nome. Obrigado. Não pode deixar. A gente vê que tem muitos candidatos bons aí, né, a gente sabe como é difícil colocar o nome à disposição e disputar umas eleições. Nós passamos por isso. Você vê na questão do Lula, quando o Lula vê candidato aí, muitas pessoas começaram a demonizar ele, falar que era um demônio, que ele ia acabar com as igrejas, que ele ia acabar com o país e tal. E no final ele ganhou a primeira eleição, fez um bom trabalho, ganhou a segunda, fez mais um mandato bom. Então a gente sabe que é difícil governar o nosso país, vista que esse monte de partido aí, que às vezes viram um monte de cabide de emprego, aí tem que criar ministério disso, ministério daquilo. E isso causa um transtorno muito pesado no nosso país. Fica um monte de sanguessuga querendo apoiar quem está ganhando para poder se beneficiar. A gente sabe disso. Hoje existe uma crise no nosso país com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. O pessoal está preocupado se o cara é homofóbico, se é aquilo, se é aquilo. A gente tem que parar com isso. Ficar se apegando a coisas que não vão levar a lugar nenhum. Tem que pensar no povo, está com a parte nobre, vereador Cascata. Obrigado, vereador Rafa. Você falou uma coisa importante aí, Rafa. Esse monte de partido não passa de um cabide de emprego e de aproveitadores para afundar o nosso país mais ainda. É por isso que eu sou Geraldo Alckmin. É por isso que eu vou votar 45. Porque o Geraldo vai tomar posse 1º de janeiro e ele vai pôr ordem na casa. Ele vai acabar com esse monte de aproveitadores. Ele vai acabar com esse monte de cabide de emprego que são os partidos políticos do nosso país. Ou melhor, ele vai acabar com um monte de estuíquidor, ô Rafa. Porque tem um partido em mão, tem uma coisa e fica lá querendo estuíquir o governo para prejudicar as nossas pessoas. É por isso que eu sou Geraldo Alckmin. Obrigado pela parte, de excelência. Novo vereador, a gente está falando de quantidade de partido. E você vê que o Geraldo Alckmin está com um monte de partido. Ele vai ter que fazer as alianças dele. E isso é ruim. Porque às vezes tem que colocar pessoas para governar o nosso país sem condições nenhuma. Mas por conta de ter um monte de partido e ter que honrar os compromissos, às vezes a cidade começa a afundar. A gente está com a parte, novo vereador? Quer falar alguma coisa? Candidato também, deputado estadual, Robertinho Mendonça. Eu quero agradecer. a parte aí do vereador Rafa, cumprimentar o presidente, público presente, imprensa, meu amigo Weber, o Bruninho também que está aqui. O Weber também está na caminhada, na corrida e todos presentes. Eu queria, sabe, pedir uma coisa para vocês? Para vocês parar de discussão e resolver apoiar o Robertinho Mendonça, deputado estadual dessa semana. Essa é a melhor opção hoje do município. E é isso que eu peço a vossas excelências. Queremos o melhor para o nosso povo, para a nossa cidade, para que possamos continuar no nosso município, ter um gabinete no centro atendendo o nosso povo. Então, eu peço para vocês, parem de brigar. Ajuda o Robertinho Mendonça a cuidar do nosso povo. Obrigado, Rafa. Isso é bom. Nobre vereador Robertinho, hoje candidato a deputado estadual. Eu pude acompanhar em 2014, fizemos muitas caminhadas aí. E que Deus ilumine o seu caminho. Eu sei o propósito que você tem e o chamado que você tem de querer mudar. É autor de muitos projetos nessa casa. Parabéns pelo seu trabalho e vai nessa sua luta. Voltando aqui o raciocínio da questão política que o Cascata mencionou aqui, da quantidade de partido que o Dória, que o Dória não, que o Geraldo Alckmin tem. Então, a gente sabe que gera um desgaste na população. As pesquisas estavam dizendo que o Lula estava em primeiro. Agora, eu não sei como vai ficar a situação, porque a Globo de jeito nenhum quer que entre o Bolsonaro. E ele já disse que quando ele entrar ele vai cortar a mamatinha lá. Ele vai cortar mesmo, tem que cortar. Chega, pô. É um absurdo. Os caras ganham bilhões do povo brasileiro e quando você liga lá no canal você vê um monte de porcaria que eles passam. Induzindo as famílias, prejudicando as famílias, entrando nos lares, destruindo os lares com coisa que nós pagamos. Pô, pô, está na hora de moralizar o nosso país. Está na hora. Chega disso. O povo não aguenta mais. Então, assim, a Globo, ela chama os candidatos a presidente, a governador e parece que não é para falar de projeto, é para acusar eles. Poxa vida, se nós sabemos que não é fácil para ninguém governar o nosso país porque existem muitos interesses por detrás disso, de partidos que não têm compromisso com o brasileiro, hoje é assim. Você pega um americano, ele é patriota. Ele é pego em corrupção, lá ele é julgado, é condenado. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui a pessoa está presa, ela vira líder. Mas como que pode uma coisa dessa? Estão se invertendo nos valores. Então, a gente tem que ter discernimento em questão de votação. Ah, mas é perseguição. Querem plantar na cabeça das pessoas que isso é perseguição. Mas não é. A gente sabe que existe coisa errada e tem que ser julgada. Lá nos Estados Unidos, quando o cara pega em corrupção, às vezes ele tira até a própria vida porque ele viu que ele prejudicou o país. Aqui não. Aqui o pessoal faz a coisa errada de vez de ele tirar a sua vida. Não, ele tira a vida dos outros porque a pessoa não pode denunciar. Então, assim, a gente está vivendo um momento da política que muitas pessoas falam assim, ah, não vou votar, chega, não quero saber mais disso. Mas está na hora de a gente mostrar a resposta nas urnas. Avaliar bem os candidatos. Tem muitos candidatos aí que passaram pelo governo, que fizeram história. Tem uns que passaram e não fizeram nada. E outros passaram e destruíram o nosso país. Então, cabe aqui a população saber quem são de fato os candidatos. Pesquise, a internet está aí mostrando para todos. Consulte os seus candidatos que você querem votar. Vê se ele tem alguma coisa que pode prejudicar se ele está buscando o seu interesse próprio. Porque o nosso papel, como vereador, a gente sabe disso, é servir. E eles têm que ter esse alimento. Se eles estão lá para servir ou se eles estão lá para fazer conchave para poder tirar benefício da nossa população. O nosso país é um país tão rico. Tudo que planta dá. Cadê a riqueza do nosso país? Cadê o emprego do nosso país? Não tem. Os caras vêm de fora, compram tudo por preço de banana. Vemos casos aí de pessoas que perderam casas e aquele caso da Samarco lá também que não foi até hoje resolvido. de pessoas que se beneficiaram daquela situação e quem está pagando o pato? A pessoa que é pobre, que é necessitada, que está lá morando de aluguel buscando uma solução ainda para a sua vida para poder melhorar. Então é difícil a gente viver num mundo que nós estamos vivendo hoje dentro do nosso país Brasil com essa questão de interesses. É só interesses. Pessoas que às vezes usam até as igrejas para poder se beneficiar. usar as igrejas como curral eleitoral. É difícil isso. A gente vê isso. Às vezes nem é melhor para as pessoas, mas eles estão lá. O pastor fez acordo com o partido, mas ele quer que a pessoa vote lá. Não, você tem que votar. Mas será que é o melhor para a população? Será que é melhor para os membros? Eu digo não só na igreja evangélica, mas em todos os segmentos. A gente tem que analisar os nossos candidatos. Principalmente o presidente. Porque essa conta que vai pagar somos nós. Temos que escolher bem. para que as pessoas possam, quando estiverem lá, governar bem o nosso país. É o que precisa. A gente precisa voltar a ser patriota, não buscar só os nossos interesses. Mas espera aí, eu vou se beneficiar? Quanto que eu vou ganhar com isso? Não. Tem que pensar no que a população vai ganhar com isso. Para que assim depois a gente venha ter condições de cobrar. Então, Chico, aqui fica a minha declaração. Eu não disse que sou Bolsonaro, mas a Vossa Excelência disse que eu sou Bolsonaro. a gente está analisando com muito carinho os candidatos. Lógico que existe uma tendência por conta de que vem acontecendo e quem são os candidatos. Mas eu acredito que as pesquisas vão mostrar. Na verdade, é uma pesquisa meio que manipulada. Falaram que o Lula está na frente, mas eles não querem soltar muito o Bolsonaro porque o Bolsonaro falou que vai cortar muitos benefícios de muitas pessoas. E existe uma gama de interesse de muitos e muitos ministérios, partidos, um monte de partidos sem necessidade, que não contribuem com nada, um monte de ministérios aí sem... Ah, ministério disso, daquilo. Para que tudo isso? Corta, pô. Reduz isso daí e você vai ver como o Brasil vai voltar a crescer. E precisa crescer. E vai crescer. Não é porque eu sou pequenininho visto das pessoas que estão aí apoiando alguns candidatos. O Bolsonaro, onde ele vai, ele é avocionado. O pessoal quer mudança. O pessoal quer credibilidade. O pessoal está cansado. A população está cansada de ser enganada. É todo o tempo. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu tiro isso por mim pessoas também que disseram o que iam fazer e não fizeram nada. Colocaram até o nosso nome numa situação complicada. Mas a gente apoiou por conta de partido e tudo, mas hoje eu estou analisando muito essa questão de pessoas que vão administrar o nosso país. Está na hora de moralizar e a gente não é contra ninguém nem a favor de ninguém. A gente quer o melhor para todos, que é o povo. O povo merece respeito. A pessoa que está... Hoje nós vimos um caso que o Alan apresentou um projeto aqui com o nome Lucas esse jovem estava em depressão. Quantas pessoas hoje estão com depressão por conta dos seus empregos, estão desempregadas? Abre a geladeira 500 vezes para ver se tem alguma mistura ou se tem alguma coisa dentro de casa. Não tem. Só tem água gelada lá porque infelizmente não teve condições de comprar algo melhor para a sua vida. Então a gente está vivendo uma crise muito profunda no nosso país. A gente tem que libertar esse povo. pessoas que tinham seus pagamentos, que queriam honrar seus compromissos, suas dívidas, não conseguem pagar hoje por conta do desemprego. O nome vai para o SPC e aí? Está difícil. Está difícil. A gente tem que acordar. Está na hora de o Brasil tomar uma rédea e não é com violência não que se resolve as coisas. É com o trabalho. E eu acredito que as pessoas que são até mesmo do próprio candidato Bolsonaro, tem pessoas que sabem o que estão fazendo ali e sabem o que vão fazer. E agora você vê que ele vai disparar mais ainda. O Lula foi impedido de ser o candidato a presidente e ele vai crescer. Ele vai crescer, fato. O povo quer isso, não sou eu que estou dizendo, é o povo. Eu estava no final de semana pedindo voto porque a gente está apoiando alguns candidatos e o povo fala, sou Bolsonaro. Eu vou falar o quê? Vou brigar com a pessoa porque ela está apoiando Bolsonaro? Cada um é dono do seu voto. Isso é democracia. Agora a gente não pode impor nas pessoas e querer enganar as pessoas sem que levar o conhecimento de causa. Então, eu acredito que ele vai crescer muito. Eu acho que não dê nem segundo turno, viu, presidente? Com essa gama de pessoas que estão apoiando as pessoas. A gente sente isso na rua e sente de graça. Não, pode pôr aqui, se for do Bolsonaro eu ponho. Eu falei, eu não estou com o Bolsonaro. O povo quer que você deixe com o Bolsonaro porque o povo está cansado de sofrer, está cansado de ser enganado. E eu não tenho dúvida, viu? Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, viu, Chico? Ele está crescendo muito, muito. E ele vai crescer mais ainda, viu? Não, eu estou confirmando, eu estou falando que o povo quer o Bolsonaro, não é só eu. Você quer a parte nobre? Você quer falar, nobre? Depois você vem aqui e fala, só não bate na mesa como você bateu aquele gelar, Só quebrar o dedo. Mas ele cresceu, cresceu. Ele cresceu. Isso é fato, não é o Rafa que está dizendo. É a população na rua. Às vezes as pesquisas são manipuladas por rede de emissoras enganando a população, dizendo que está em primeiro. Mentira! Ué, como você está na rua pedindo voto e a pessoa e a pessoa está falando, sou o Bolsonaro, sou o Bolsonaro. De 10, 8, fala que é o Bolsonaro, então tem uma coisa errada aí. Desliga a televisão nesse período eleitoral aí que você vai ver o que vai acontecer. Eu não, nobre vereador. Eu estou dizendo aqui do Bolsonaro. Bolsonaro, ele vai crescer muito, viu, nobre? Não, não estou falando não. Vereador Rafa, o tempo de Vossa Excelência. Acabou, Vossa Excelência, tem um minuto para concluir. Muito obrigado aí, eu quero dizer que a gente está num momento difícil. um minuto só, presidente. Vamos, vamos torcer que o Brasil cresça. Né, nobre vereador? Parabéns, nobre vereador Alain, pelo projeto que entrou nessa casa. O vereador Cascata também entrou com projetos muito bons. Parabéns, Vossa Excelência, continuando esse empenho. A gente está aqui para, a gente é renovação. Se quem está certo, quem está errado, quem é que vai dizer lá nas urnas é o povo. Nós não temos poder de se auto-eleger. Quem vai dizer isso é o povo e a gente está aqui para trabalhar nesse período. No dia 7 de outubro, nós vamos ver quem é que vai comandar o nosso país. Deus abençoe a todos. Ainda em explicações pessoais, agora com a palavra o vereador Alain Miranda. Boa tarde a todos. Aos internautas, aos nobres pares. A política, ela é apaixonante, não é, vereador? mesmo acontecendo muitas coisas na nossa cidade, o foco nosso é falar hoje da política, porque a política está em torno de tudo, está em todos os lugares, na igreja, na família, em todos os lugares. Então, a nossa vontade de falar e de fazer política é gigantesca. eu, antes de entrar no assunto das eleições, vou falar do, parabenizar a uma grande feira que teve no nosso município, a Expo Tech da FIEB. Eu me senti lá no IMB. É uma maravilha, os alunos todos empenhados, todos empolgados em mostrarem o seu trabalho. Esse é o futuro, né? O futuro da nossa cidade, o futuro da nossa nação. e nesse meio político, nesse meio de eleições, andam acontecendo várias situações aí. Falar também hoje do meu vigésimo projeto de lei que foi aprovado em menos de dois anos de mandato. Foi o meu vigésimo projeto aprovado. Estou muito feliz. Projeto que visa conscientizar principalmente os jovens, infantes e juvenil, a não cometerem suicídio. Nós estamos perdendo vários jovens aí. Tivemos a mãe dele aqui, a Tati Albuquerque, que fez um depoimento aqui muito comovente, que nos faz refletir sobre a vida e sobre as políticas públicas que devemos fazer para os nossos jovens. Então, eu agradeço todos os vereadores que me ajudaram, que votaram a favor desse projeto, que vai salvar vidas. Então, vou começar a entrar aqui no assunto da nossa política. Saudar aí meu amigo Weber, grande amigo, boa sorte na sua empreitada aí. O Weber, que era eu, e o Zufa, que nós discutíamos e debatíamos lá atrás, lá na internet, que era uma ferramenta nova e hoje, na verdade, é uma ferramenta principal das eleições. E eu estou falando isso da internet porque, vou falar, Chico, você que não gosta muito desse nome, esse candidato aí que está aí na frente das pesquisas, o Bolsonaro, ele está igual aos outros, sabe por quê? Porque hoje ninguém assiste mais televisão. Hoje a televisão está aqui no nosso bolso, todo mundo. Todo mundo. Então, o tempo de TV hoje, de um, de outro, o tempo do Bolsonaro é maior do que a de todos porque se você ver a mídia social só dá esse cara aí, tá? Não voto nele, sou do PSDB, né? Eu devo votar no Geraldo, estou analisando também, não tem tanta simpatia por ele, não acho tão, mas eu devo votar nele aí, o menos pior, vou falar assim, o menos pior deve ser ele. O Bolsonaro deve, na minha visão, deve ganhar a eleição, é difícil tirar dele, tá? Mas ele não vai fazer metade do que está falando, por quê? Porque a nossa política, a nossa, não deixa acontecer isso, né? Ele não consegue, não consegue exatamente, não consegue governar, ele não tem governabilidade, então tudo isso que ele está fazendo, que é dar arma para todo mundo, que é fazer isso, fazer aquilo, ele não vai conseguir sozinho, né? Porque o nosso sistema político, que está na Constituição, não deixa ele fazer isso, então ele vai rasgar a Constituição e vai governar de forma ditatorial, então não existe isso, não existe, então, está havendo uma onda no país de Bolsonaro, ao meu ver, ele deve ganhar, sim, porque as pessoas, elas vão no embalo, sabe? Aquela coisa, ah, está legal, está bacana, mas a consequência vai ser muito trágica, vai ser trágica, porque ele não vai conseguir governar, tudo aquilo que ele está falando é mentira, a gente sabe disso, não dá, ele é um grande marqueteiro, está sendo muito inteligente, muito, talvez o mais inteligente de todos, ele está falando o que o povo quer ouvir, porque o povo está cansado, o povo, ele quer isso mesmo que ele está falando, que vai fazer, mas o sistema político do nosso país, não vai deixar ele fazer isso, não dá, nós não estamos no sistema republicano, não estamos na monarquia, estamos na ditadura, tem a parte, vereador Cascata. Obrigado, excelência, pela parte, eu estava ali no bate-papo, ali com o nobre vereador Chico Villelo, nosso presidente, e eu não guardo nem dinheiro, imagino o segredo, aí você falando que o Bolsonaro vai ficar engessado, que eu também acredito, o que eu acredito, na hora H, na hora de ir lá na UNA votar, o povo brasileiro vai saber votar, e o povo brasileiro sabe sim, que corre um grande risco de eleger um Bolsonaro, isso é uma bomba atômica, isso é o papo, mas o presidente falou ali, que eu estava falando ali, fica tranquilo, se ele ganhar, não passa de seis meses, o Congresso caça ele, e caça mesmo, porque a postura que ele apresenta nas redes sociais, na televisão, é postura de presidente, então eu também acredito ao presidente Carlinhos do Açúcar, que ele eleito, que ele não passa de seis meses também o pessoal arranca ele daquela cadeira lá, mas isso não vai ser preciso e não vai acontecer, sabe por quê? Porque ele não vai conseguir ganhar as eleições, se ele ir para o segundo turno, qualquer um que ir vai engolir ele, esse é o papo, o máximo, o máximo, estourando que ele pode chegar é no segundo turno, isso é, se não der PSDB e PT no segundo turno, porque a galera do PT é uma galera pesada, né, a gente vê aí que é pesado e eu acredito que vai ser uma briga boa, Tomara, prefiro o PT no segundo turno do que o Bolsonaro, esse é o papo, não sou petista, nunca votei no PT, se for o PT com o Bolsonaro, eu voto em qualquer um, inclusive o PT, do que o Bolsonaro, uma bomba atômica, pode ser para o nosso país, fica a dica. Então, a política, em certos momentos, ela vira, vira uma torcida, né, agora, vira, o povo brasileiro tem essa cultura de ver os representantes como o time de futebol, então vamos torcer para determinada, para determinado político, e não é assim, não é assim, nós temos que avaliar, temos que ver as consequências de você eleger um político, tanto no âmbito municipal, estadual e nacional, nós temos que fazer uma avaliação, né, então, existe o perigo, sim, e o perigo eminente desse ser Bolsonaro aí, ser o presidente da república, né, existe, e é muito perigoso, e está bem próximo de acontecer isso, se nada modificar, eu não vejo outra, outra, outra alternativa, não, né, e aí eu vi, vi bastante vereador falando de partido, partido político, partido político, eu vou falar do meu, o meu, eu gosto do meu partido, sabe por quê? Só por causa do meu número, não é por causa de ideologia, não, hoje os partidos não tem ideologia nenhuma, ninguém segue a ideologia partidária, a pessoa que fala aqui que segue a ideologia partidária, é mentira, existem interesses partidários, né, hoje, não vou citar nomes aqui, mas tem partidos aqui que existe cota de vereador, ô Rafa, não vem, não vem ninguém lá do PSDB me ajudar na campanha, não, o mandato é meu, não é do partido, não, esse negócio que a lei fala que o mandato é do partido, negativo, então, tem que ter uma reforma política para modificar esse quadro, né, existem partidos que é pior do que quadrilhas de bandidos, Chico, existe Chico, existe, e são esses, esses partidos é que estão acabando com o nosso país, né, vira moeda de troca, vira moeda de troca, então você tem que acomodar uma pessoa no seu governo que não tem qualquer capacidade, por quê? Por causa do partido, por que tem compromisso com o partido, compromisso do gestor público tem que ser com o povo, não tem que ser com o partido, né, então, enquanto não mudar essa sistemática, nós vamos ser refém do partido, então tem que ter uma, uma, né, uma mudança, uma mudança na legislação que tira o poder desses partidos, que estão acabando, acabando com a nossa sociedade, com a nossa classe política, vereador Rafa, meu grande amigo, meu, é, parceiro aí de, na dobrada, Bruna Furlan e César, a, a, a gente viu, viu o vereador Cascar tá falando aqui, que ele não vai conseguir governar seis meses, então quer dizer, prova que o Bolsonaro é capaz que ganhe mesmo, mas falavam isso do Lula também, que ele não ia ficar nem um ano, ficou oito, ainda conseguiu colocar a Dilma, e vista que ele não foi nem presidente da Câmara, talvez por, por articulações, por causa do partido, e tudo, existe um monte de interesse lá dentro, a gente sabe disso, prova disso, se você olhar bem, eu acredito que, até a Bruna não queria votar, com o termo, mas ela não votou? Existem pessoas por detrás, existe o partido, às vezes a pessoa tinha que ter autonomia, por questão do partido, o próprio candidato, mas, às vezes tem que votar naquele conjunto, mas, essa questão do Bolsonaro, caiu no colo dele, caiu no colo, é verdade, governaram tão mal, que caiu no colo dele, então não tem como a gente tirar isso, o cara pegou de graça, isso chegou o momento para ele, isso daí, isso vai acontecer qualquer um de nós, talvez a gente não esteja tanto preparado para chegar em determinada situação, mas chega uma hora que o patrão chegou, falou, a partir de hoje você vai ser aqui o chefe do setor, acabou, às vezes você não tem nem condições de, lógico, no decorrer do período, do tempo, você vai se aperfeiçoando, e é o que aconteceu com ele, caiu no colo do Bolsonaro essa campanha aqui, essa eleição, então, obrigado pela parte nobre vereador. Valeu, vereador, então, no caso, o patrão que você está falando é o povo, né, o Rafael, e fica difícil quanto ao povo, não tem como, o vereador, que honra, vossa excelência, pedir a parte da minha palavra, com certeza, vereador. Vereador Alain Miranda, vereador Rafinha, estou vendo aí vocês discutirem sobre política, e é importante discutir política, porque é através da política que se muda as coisas, e a questão hoje mais importante é a política do nosso país, onde nós vemos aí, os presidenciáveis disputando as eleições, fazendo seus discursos, mas nós temos o dever de pelo menos instruir as nossas pessoas, nós que somos vereadores, que somos os para-choques da população. E quando o Rafa diz que caiu no colo desse presidenciável, eu acho que ele está ainda sonhando acordado. Por que caiu no colo? Já finalizou as eleições? Já contabilizaram os votos? Já se programou o resultado? Não. Tem 30 dias ainda, vereador. Eu já vi aqui em São Paulo, na época da Luísa Herondina, ela nem aparecia nas pesquisas. Quando chegou cinco horas da tarde, quem era a prefeita eleita de São Paulo? Luísa Herondina. Então, muda muito. A política, ela vira muito rápido. E o que acontece? O que eu analiso num candidato para poder você votar? primeiro, se ele é um candidato de família, se ele mantém um contato com a família. Quando fala família, não é a minha família do vereador, é a família do povo, se ele respeita, vereador Chico Villela, o povo, se ele respeita o seu próximo. No momento que o senhor vê um deputado num saguão da Casa Legislativa discutir com a mulher e xingar uma mulher, falar palavrões, esse cara é desequilibrado. A nossa nação tem que ser um cidadão que tenha equilíbrio. O Geraldo Alckmin, eu conheço só por televisão e vi alguns eventos, mas você percebe que é um cara tranquilo, ponderado para se conversar. Presidente Carlinhos, o tempo da parte da vossa excelência acabou, só tem mais um minuto para concluir o raciocínio, tá bom? Ok, o senhor tá certo. Mais um minuto. Então, nesse um minuto que eu quero dizer, vereador Alain, que o nosso candidato a presidente tem que ser uma pessoa equilibrada. Ciro Gomes, por exemplo, é uma pessoa que não aparece muito nas pesquisas, mas é um cara técnico, é um cara que tem uma educação que não anda falando para os quatro cantos. se para ser presidente do país for ter que andar xingando, esbravejando, criticando as raças, os índios, as mulheres, eu prefiro que não tenha que entregue logo ao exército brasileiro e deixe o exército tomar conta, porque eu acho que nós, políticos, temos que primeiro respeitar o povo. e no momento que algum também apoia um louco desse para presidente, ele não deve também nem ocupar cargo público, viu vereador Chico Villela? Porque nós estamos aqui para dar exemplo de moralidade, de civilidade e não de apoiar um louco para pilotar o nosso país. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Como eu falei, vira uma disputa, vira uma torcida. Para finalizar, vereador, está acabando o meu tempo, eu não gosto de... Eu ia pedir para o presidente, presidente, para que possa deixar concluir só o meu raciocínio aqui. Mais dois minutos, vereador. Ok, eu termino em dois minutos. Parabenizar o Rodrigo, Rodrigues, que fez uma grande reunião na sexta-feira, à noite, reuniu os apoiadores em prol da campanha da deputada Bruna Furlan e do César. Um público bacana, pessoas que foram lá gratuitamente, pessoas que não foram coibidas a estarem no local. Nós vimos pessoas que querem se interagir mesmo com a política, porque eles são os principais atingidos no voto certo ou errado. A parte, vereador. O tempo regimental acabou, o senhor pode pedir, vereador, para o próximo vereador que te fazer uso das explicações pessoais. Concede um minutinho apenas, Zonobro? Ele só tem mais um minuto. Ele me cede um minuto. Preciso concluir, vereador, rapidinho. Eu vou concluir aqui, aí você vai falar que eu sou o Marcelo, a vossa excelência. Então, vereador, eu estava falando da sua reunião, que foi muito bacana, e assim, nós estamos levantando a bandeira de dois candidatos sem impor. Nós conquistamos, porque a liderança a gente conquista, a gente não impõe. Tem algumas pessoas aí que estão confundindo, principalmente, vou falar aqui que eu falei que eu ia falar, alguns secretários de governo que estão confundindo as coisas e estão impondo que a pessoa coloque um adesivo, coloque a placa em casa. Não pode fazer isso. Isso aí é gol contra. Está fazendo gol contra. Fabinho, está fazendo gol contra. A liderança tem que ser conquistada, não imposta. Fica a dica aí, viu? Um abraço a todos, boa tarde. Próximo, vereador inscrito fazer uso em explicações pessoais, vereador Silvio Macedo. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, aos amigos que nos acompanham pela internet, uma ótima tarde a todos. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, mais uma vez, para tratarmos de assunto do interesse coletivo, do interesse público da nossa comunidade. hoje uma sessão movimentada, nós tivemos a presença aqui da secretária da mulher com a sua equipe, a presidente do conselho municipal da mulher, a Fabiola Sarsenelli, veio fazer aqui uma fala juntamente com os membros do conselho da mulher referente à importância de nós darmos uma atenção e nos unirmos na luta contra a violência sofrida pelas mulheres. Nós votamos um projeto importante aqui, ao meu ver, projeto de lei complementar do executivo, Rubens Furlan encaminhou um projeto aqui tratando da licença paternidade ampliando de oito para vinte dias a licença paternidade, um projeto que permite a permanência dos pais, dos servidores da nossa cidade, da Prefeitura Municipal de Barueri, a ficar durante vinte dias com o seu filho, com a sua família, isso é muito importante. Enfim, eu gostaria aqui de citar alguns eventos, acontecimentos da semana, dar destaque a caminhada que algumas igrejas, alguns fiéis fizeram até a cidade de Pirapora, eu queria destacar aqui a paróquia Santa Cruz, que fez uma grande mobilização como parte da festividade da paróquia Santa Cruz, em comemoração ao mês que tem uma série de atividades na paróquia Santa Cruz, como parte da programação essa caminhada. Foram mais de oitocentas pessoas, chegando a quase mil pessoas, que fizeram essa caminhada ali da região do Injão Novo até a cidade de Pirapora. Foi a primeira vez que eu fiz essa caminhada, achei uma experiência rica, muito importante, momento que realmente para mim foi muito importante. Queria destacar aqui o apoio que a Prefeitura Municipal de Barueri, através dos órgãos de segurança, a Guarda Municipal, o Demutran, deu todo o apoio até a divisa ali com Santana de Parnaíba, também a cidade de Santana de Parnaíba disponibilizou a equipe de segurança do Departamento de Trânsito para dar suporte e acompanhar as pessoas que estavam nessa caminhada e também a cidade de Pirapora. Também a paróquia Nossa Senhora das Graças aqui do Belval também fez a caminhada no mesmo dia, acabamos nos encontrando lá e foi realmente um momento muito, muito especial para todos aqueles que participaram. Então, parabéns a toda a equipe das duas paróquias, da Nossa Senhora das Graças, o Padre Arnaldo, da sua equipe, também o Padre Márcio e toda a equipe ali da Paróquia Santa Cruz pela organização e pela participação nesta caminhada. Também gostaria de falar sobre um projeto de lei que nós votamos, aqui o projeto de lei 58 barra 2018, instituindo o dia e a semana do profissional de educação física, que foi o primeiro dia já a lei em vigor, que foi o dia primeiro de setembro. Eu queria aproveitar e agradecer ao prefeito municipal, Rubens Furlan, por ter já publicado essa lei, a lei já está em vigor. Na quinta-feira nós teremos um evento com alguns profissionais da área de educação física, explicando o objetivo dessa lei, qual que é a finalidade. Então, eu queria aqui parabenizar a todos os profissionais de educação física da nossa cidade, mas também do nosso país, que ajudam, que orientam e que auxiliam a tantas pessoas a praticarem as atividades físicas, que é algo fundamental para todos nós. Então, parabéns a todos os profissionais que se dedicam tanto na formação, na preparação de atletas, de crianças, de jovens, de adultos, também do público idoso para ter uma melhor qualidade de vida. O nosso abraço, então, a todos os profissionais de educação física. Gostaria de falar também de uma feira de exposição tecnológica, que é a Expotec, promovida pela FIEB, que aconteceu aqui pela primeira vez aqui no Ginásio José Correia. O ano passado aconteceu aqui na unidade do Basílio Torres, no Belval. E esse ano, eles ousaram um pouco mais, trouxeram a feira para o Ginásio José Correia, e foi um sucesso. A maioria dos vereadores passaram por lá, foram prestigiar essa feira, conhecer a exposição. Eu tive a oportunidade de apreciar cerca de 23 cursos oferecidos para a população, e lá, durante a feira, nós conseguimos percorrer diversos setores, conhecendo os cursos, a dinâmica, conversando com os alunos, com professores, e nós percebemos a importância do ensino técnico para os nossos jovens, para a nossa população, justamente, que visa preparar melhor esses alunos para o mercado de trabalho. Então, parabéns a toda a equipe da FIEB, na pessoa do superintendente, do professor Luiz, e todos os professores, os alunos. Foi um evento realmente muito grande, com a participação enorme de muitas pessoas, então, com certeza, foi um sucesso. Eu queria parabenizar a todos aí, da FIEB, pela organização da Espotec. Bem, eu vou aqui encerrando já a minha participação nesta tarde, agradecendo a todos que nos acompanham no dia a dia, que nos incentivam, que cobram de nós, que nos trazem sugestões, e nós vamos continuar avançando, torcendo pelo Brasil, acreditamos no Brasil, e tudo isso que está sendo discutido aqui é importante, porque a política hoje, está presente em diversos ambientes. Você vai em uma festa de aniversário, está se falando de política. Você vai em uma visita, se fala de política. Você vai em qualquer tipo de evento, em uma praça, em um bate-papo, a política está presente no assunto, porque nós estamos percebendo um amadurecimento também do cidadão com relação à questão política. E a política, ela não vai melhorar se nós ficarmos amaldiçoando aqueles que estão à frente da política. Se nós ficarmos falando mal, a política só vai melhorar com a nossa participação consciente, com a nossa participação responsável, aqueles que têm o papel de protagonista, que o faça de uma maneira consciente, responsável, e fiel àqueles que ali o colocaram. e ela só vai melhorar também se o cidadão que votou, que ele participe de uma maneira consciente do mandato, participando, cobrando, reivindicando, sugerindo. E aí nós vamos avançar. O Brasil vai melhorar com a participação de todo cidadão brasileiro, daquele mais humilde, daquele mais simples, aquele que tem uma melhor condição, uma melhor preparação. mas todos precisam participar desse momento e nós estamos percebendo isso, que a política de fato agora ela está presente, como eu disse, na discussão, os brasileiros estão olhando para a política com mais atenção. Isso é fundamental para que nós possamos promover as mudanças que o Brasil espera e precisa. Então eu acredito nisso e eu tenho certeza que os que serão eleitos serão mais cobrados, mais vigiados. Esse processo ele é longo, esse processo de purificação, de limpeza, de mudança, não se faz de uma hora para outra, não existe um salvador da pátria nesse meio. Nós precisamos ter essa clareza, essa consciência, elegendo uma pessoa que nós vamos mudar de uma vez. É um processo que deve ser construído a médio, a longo prazo, não devamos desanimar se eventualmente aquele que nós escolhemos ele de alguma maneira nos decepcionar. Precisamos olhar com maturidade e ir para uma nova escolha de uma maneira talvez com mais atenção para que não erramos na próxima. Já erramos diversas vezes e nós estamos sofrendo hoje a consequência do nosso país pelas nossas escolhas. Mas agora é um tempo de reflexão, um tempo de escolha ainda mais consciente e o processo de mudança permanece. Cada instituição fazendo bem o seu papel e aí acho que vale também uma reflexão sobre a importância de as instituições preservarem aquilo que a Constituição prescreve e de cada um fazer o seu papel. De um não entrar na área de ação da outra instituição porque aí vira essa confusão que nós estamos vendo. Judiciário querendo legislar e aí as coisas ficam mais difíceis. Tá bom? Então essa era a minha mensagem. Muito obrigado, senhor presidente. Graças a Deus ninguém pediu a parte para trazer polêmica porque a minha proposta é não polemizar aqui. É apenas trazer uma reflexão para que nós possamos ajudar aí na melhoria de todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Ainda explicações pessoais. agora com a palavra o vereador Sebastião Carlos do Nascimento popular Carlinhos do Açougue presidente desta Casa de Leis. Senhor presidente Wilson Zulfa vereador Silvio Macedo vereador Luiz de Supermercado Silva é os que resistem aqui a esse término de sessão. e também agora que chegou o vereador Chico Vilela vereador Alain Miranda também que que tá por aqui ainda junto ali com candidato a deputada estadual batendo um papo ali né isso é é importante quero quero aqui seu presidente dizer dizer a respeito da semana da semana da semana passada vereador 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 Zé de Mello que o Chico que o Chico pagou né é o conteúdo é o conteúdo da matéria e é explicativo mas o texto da matéria chama atenção até porque eu acho que o jornalista usou de uma maneira possa ser inteligente da parte dele pra chamar atenção mas no intuito diferente as palavras são são muito complicada então só quero aqui deixar claro e justificado que eu não disse que tem corrupção no trânsito da cidade não foi isso que eu quis dizer aqui então estou aqui só dizendo sei que a imprensa está nos assistindo e que fica aqui esse corretivo aqui que não foi isso que eu quis dizer né e também seu presidente falando aí das eleições presidenciáveis que nós já estávamos aqui falando e o que eu vejo eu vejo que precisamos nós brasileiros se preparar bastante para a política nacional como na semana passada eu disse que só estou vendo aí candidatos oferecerem vantagens aonde prende a atenção dos eleitores vereador Chico Villela eu ainda ontem antes de ontem eu vi falando aí me parece eu não tenho certeza que o Geraldo Alckmin vai pagar metade do gás para as pessoas carentes é até legal é até legal pagar mas não é isso que resolve o problema o que resolve o problema é dar emprego para a população o que resolve o problema é dar condição para o povo se manter porque você dá o gás esse mês o mês que vem precisa de novo vereador Chico Villela então essas coisas começam a pegar o povo pelo bolso pegar o povo pela necessidade e nós estamos numa época aonde precisamos realmente ter condição de dar condição para a nossa população infelizmente nós aqui de Baureri do Poder Legislativo nós não consigamos fazer isso não é nós que fazemos isso mas no país o presidente ele tem que criar meios de emprego para a nossa população eu na região do Nordeste que lá é muito seco o lá na época os governadores lá fizeram cisterna vereador Chico Villela que é feito aquelas caixas d'água no terreiro das casas nos quintais e com a canalização direto no telhado para quando chover que não chove passa cinco anos seis anos sem chover para quando chover encher aquelas caixas d'água é muito mais muito mais viável furar um poço artesiano do que se fazer cisternas mas eu não consigo entender como é que a pessoa que administra faz uma coisa dessa constrói trocentas cisternas e não fura um poço artesiano num lugar que dá água boa e aonde tem a melhor água lençol freático de águas boas é a região do norte e nordeste então era melhor investir num poço artesiano do que nas cisternas mas eu não sei parece que quanto pior melhor por isso é que eu sou político mas eu sou totalmente contra com esse tipo de administração que pega o pessoal pela necessidade nós temos que dar condição para o nosso povo trabalhar porque no momento que uma família vereador Fabinho está trabalhando ela tem condições de pagar água pagar luz comprar seu gás comprar seu medicamento numa necessidade e quando eu disse aqui que a pessoa que abraça a ideia de um presidenciável de brutalidade é muito complicado vereador Chico Villela muito complicado porque você vê às vezes um presidenciável ir na televisão e falar coisas absurdas o nosso país é um país democrático nós temos que fazer um governo mas um governo com condições de estabilidade para a população e não criar uma desestabilidade como está no Rio de Janeiro aí se fala mas não dá jeito no Rio de Janeiro não dá mesmo porque o dinheiro público que era para investir na segurança na educação e na saúde roubaram tudo levaram tudo dinheiro do Rio de Janeiro então não tem Cristo que dê jeito lá no Rio de Janeiro mas no momento que colocar um governo que ele não tire o dinheiro da população e o que se arrecadar ele investir automaticamente começa a se estabilizar o estado do Rio de Janeiro não tem segredo em administrar é muito fácil administrar só que você não pode desviar os recursos que são destinados para a área da saúde da educação e da segurança aí vem os presidenciáveis e fala que tem que dar arma para a criança de 10 anos tem que colocar um fuzil na mão de um trabalhador tem que colocar uma metralhadora na mão de um empresário e quando o cara falar assalto metralhar todo mundo não é assim que vai resolver a situação do nosso país e o nosso país não está desgovernado não é por causa de assaltos não não é por causa de roubos não está desgovernado por questões de corrupção e de falta de emprego que é o que está faltando para o nosso povo ainda ontem passando no Silveira estão desmanchando uma empresa lá e eu vi umas 10 pessoas na fila procurando emprego esperando uma vaga de emprego mas não tem porque quando tem uma vaga doutor Valmar tem mil pessoas para aquela vaga e aí a empresa seleciona o que mora mais perto da empresa o que não tem filho o que vai ter os melhores benefícios para poder contribuir com a empresa a pessoa mais nova aí acaba uma pessoa de idade ficando fora dessa distribuição que a empresa faz para poder contratar a pessoa então eu continuo falando aos senhores vereadores que às vezes se empolga e vai pela empolgação da televisão pela empolgação porque o cara falou o que interessa para ele porque é como eu disse aqui hoje o povo fala o que interessa para ele o povo fala o que ele quer ouvir aí eu quero que o Geraldo Alckmin ganhe a eleição então eu vou falar que o Geraldo Alckmin é o melhor homem para governar o país o outro acha que é o Bolsonaro mas é interessante para ele nós temos que escolher o que é interessante para o país o que vai valer para o nosso país eu não quero um presidente que vá colocar lá com 90 dias ele cria um estádio de sítio no nosso país que arruma guerra com todos os outros países eu quero um governante que ele tenha a proposta de gerar emprego e de dar uma estabilidade para nossas famílias e não um governante que fala que vai fazer que vai acontecer e que vai criar uma situação difícil no nosso país o senhor quer uma parte vereador? eu quero mas venha leve venha leve porque eu já estou terminando aqui o meu discurso que isso presidente quando você disse ali na sua fala quando você pediu uma parte para o novo vereador você disse que quem apoia o Bolsonaro é louco mas você imagina são mais de 20% da população que apoia o Bolsonaro isso eu acredito que vai aumentar mais ou seja quem é louco são os que apoiam ou a população também que apoia essa é uma pergunta que eu faço agora em falar de questão de que é melhor para o Brasil quem vai decidir as urnas a gente não levanta bandeira aqui de do candidato capaz que ganhe lógico a gente torça para que a população ganhe pode ser o Geraldo pode ser o Ciro Gomes pode ser o Bolsonaro a população precisa que as coisas continuem andando mas que ande de uma forma correta a população sabe disso a gente viu a transformação agora nas eleições não só aqui em Barueri mas toda a região a mudança a alternância do poder foram 11 pessoas que entraram 11 vereadores aqui que entraram novos isso vai acontecer agora também em todos os estados vão ter renovação as pessoas tem que avaliar eu acho que é importante deixar bem claro que a alternância do poder faz com que as coisas andem também o Geraldo Alckmin ficou muito tempo no governo de São Paulo talvez eu acho que ele deixou passar por isso que ele não alavanca ele não sai dos 6% então assim será que vai dar tempo que aí você falou que as pessoas não podem ser manipuladas pela televisão será que a propaganda dele vai conseguir atingir as pessoas eu acredito que não porque foi igual o nobre vereador Alain Miranda falou hoje a televisão das pessoas estão aqui no celular com uma boa internet você baixa vários vídeos e vê e acompanha de perto a política hoje a pessoa sabe o que o Cascata faz o projeto que ele faz o Chico Villela todos nós vereadores então vai ser difícil para ele alavancar essa presidência vereador Rafa quando o senhor me fala se eu estou dizendo que é o povo ou é o político quando eu disse eu disse que o político que não disse o povo o político que apoia um político louco ele é louco também no momento que nós apoiamos a ideia que você vê que é defracionada de um político é porque você também está desgovernado então o político que apoia um político com essa maluquice ele é maluco também onde eu vou apoiar um político que chama uma mulher de safada de sem vergonha que merece ser estrupada eu não quero desejar isso ao meu eleitorado e nem ao meu país ou eu estou errado o senhor o senhor chama uma mulher assim dessa forma o senhor chama ou não chama a parte do seu presidente o senhor não chama e por que o senhor apoia um candidato que chama eu falo por você tem a parte seu presidente o senhor ainda não está com a parte sente-se e fique quieto aí quando for o momento o senhor fala eu vou pedir a parte eu estou falando aqui com o vereador Rafa que ele me fez uma pergunta que eu disse que o maluco que apoia um maluco é isso como é que o senhor apoia um político que chama as mulheres assim que chama os índios que fala dos homofóbicos aí que fala também dos negros o senhor fala isso se o senhor fosse o presidente o senhor fala ou não fala então o senhor não deve questionar mas tem a parte vereador obrigado vereador eu vi aqui presidente você falando na sua fala na parte do quem estava falando do Alanzinho seus candidatos era o o Alckmin eu não vou nem entrar na questão em si a gente tira pela nossa própria região a situação que está a loucura que está para o nosso prefeito da região fazer o governador para que dê uma atenção para a nossa região oeste eu acho que você também deve estar atento a essa parte mas você também falou da outra parte do Ciro e você falou todas essas questões com o Rafa só que você não vê a parte antes do senhor terminar a pergunta a parte está comigo só um minuto daqui a pouco você fala só um minuto questão de ordem e o que que acontece você não se apega na questão onde que o marido bate na mulher que foi seu candidato Ciro e eu estou vendo você falar toda essa parte para o Rafa agora em que parte que você se apega na sua fala toda o senhor presidente eu não sei nem qual que é obrigado pela parte qual qual é o candidato meu que o senhor disse o senhor falou é que está registrado o senhor falou que era o Ciro o mais equilibrado eu não disse não disse que o Ciro é meu candidato por favor volte lá depois na próxima sessão eu trago para você ver a sua fala é justamente que eu ia perguntar para o senhor quando o senhor estava falando se o senhor sabia o que o senhor tinha almoçado porque eu sabia que o senhor ia falar isso que o meu candidato não é o Ciro eu ia perguntar exatamente se o senhor sabia o que o senhor tinha almoçado porque o senhor não sabe nem o que o senhor está perguntando agora a questão familiar mas eu respondo a questão familiar de cada candidato de cada cidadão não diz a respeito publicamente a nós é como o senhor e a sua esposa ou eu e a minha esposa o que eu tenho a ver com a convivência do senhor com a sua esposa ou o senhor comigo e a minha esposa nenhuma né vereador Chico Virela agora publicamente nós temos a ver um erro de má gestão de sua excelência é de todos nós inclusive a população reclamar agora se o senhor corrige o filho do senhor ou corrija a sua esposa ou tem um desentendimento problema seu não é meu e eu não tenho nada a ver com a esposa do Ciro Gomes ele que se vire com ela agora para votar nele eu tenho a ver sim eu tenho que votar se ele é um bom candidato presidente Carlinhos presidente Carlinhos desculpe interromper a fala da vossa excelência já encerrou meu tempo inspirou a vossa excelência tem três minutos para concluir o raciocínio tá bom veja bem vereadores no aparte eu dei um minuto no aparte eu dei um minuto porque o aparte são dois minutos na fala são três minutos dois minutos três minutos dei três minutos e no aparte quando passa o tempo eu dei um minuto que eu acho que é o suficiente parabéns presidente vai dar uma parte também presidente posso pegar uma parte não sou candidato a presidente mas essa vai ser uma disputa interessante já tá virando bagunça já que acabou tem outro vereador inscrito vereador José de Mela vossa excelência pode pegar o aparte do próximo vereador ele tem mais três minutos tá concluindo o raciocínio muito importante vossa excelência puder aguardar mais três minutos nós vamos ter mais dois vereadores inclusive o vereador Chico Vilela também vai falar e eu creio que vai polemizar mais o assunto peço a compreensão da vossa excelência então vereador que respeito muito presidente aí eu vou terminar aqui e dizer ao nobre vereador Rodrigo e o Rafa o meu candidato que eu disse que eu votaria pra presidente o Geraldo Alckmin por quê? porque é uma pessoa que tem responsabilidade você vê que é um médico formado foi prefeito foi deputado foi governador foi vereador e você não vê aquele cidadão em momento nenhum ele saindo fora do temperamento normal dele agora o seu candidato se você cutucar um pouquinho ele já xinga ele já quer fazer gestão de estar dando tiro pra que um candidato a presidente desse agora é aquilo que eu disse se vocês apoiam um candidato desse é o espelho de vocês na rua eu se fosse eleitor e votar em vocês pra vereador nessa condição eu não votaria porque eu ia estar votando num vereador pra me representar aonde agride as pessoas com palavras aonde faz discriminação aonde xinga dentro de trem agride dentro da casa legislativa eu sinceramente com todo respeito eu não votaria em vocês se eu votaria Chico Vilela não votaria né então então só tem três bolsonarianos aí que infelizmente né e também uma outra resposta do Rodriguinho que ele me perguntou ó os três minutos já se passaram tá virando bagunça o presidente por favor não passou três minutos não passou que ele perguntou que os novos ganharam onze nessa casa de leis mas tinha que ganhar mesmo porque o Gil Arantes quando o prefeito que ele entregou o cargo de prefeito ele largou nós trinta dias antes sem organização nenhuma é meu amigo mas ele fez isso com nós e o atual prefeito que ganhou a prefeitura de bandeja além de ganhar ele investiu em vocês novos investiu pesado pra poder tirar nós fora fora do governo porque eles achavam que nós íamos atrapalhar o governo e é pelo contrário nós estamos ajudando o governo da cidade de Barueri mas isso é política não tenham raiva dele não tenham raiva agora nós vereadores que viemos da outra gestão que ganhamos nós ganhamos porque nós temos trabalho nós temos voto nós temos aprovação da população de Barueri porque vocês novos que vieram vieram com apoio do prefeito e vieram com uma mala de dinheiro pra tirar nós mas não conseguiram presidente Carlinhos não conseguiram o tempo de vossa excelência então vocês o tempo de vossa excelência o tempo sobressalente de vossa excelência já acabou os três minutos obrigado presidente ainda em explicações pessoais gostaria de passar a palavra pro vereador José de Mello homem com oito mandatos consecutivos vereador dispensou a palavra então agora continuando em explicações pessoais o vereador Chico Villela vai dispensar a palavra também vereador não vai dispensar a palavra boa tarde a todos senhor presidente membros da mesa mais uma vez vereadores imprensa todos aqui acompanham os internautas quero cumprimentar o Hebre boa tarde sucesso viu boa sorte sua caminhada Deus te abençoe você tá quero aqui nesses 15 minutos quero procurar não passar os 15 minutos o vereador Fabinho todos os vereadores o vereador Rafa que foi interessante né que na semana passada onde eu vim aqui e trouxe esse assunto da política dos candidatos e foi interessante até na minha colocação é aonde que parece que parece que não houve aí é até me surpreendeu que veio uma matéria no jornal né é surpreendeu até porque vereador Fabinho eu às vezes poucas vezes que a gente vem que a gente vem aqui que às vezes o jornal solta uma matéria eu gostei e parabenizo foi o giro parabéns aí pelas colocações pela matéria e quando eu disse vereador Fabinho aqui que eu falei de vossa excelência e do Rafa eu não disse que vossa excelência ia votar no Bolsonaro disse que você estava abraçando as ideias do Bolsonaro e está de fato porque nós estávamos conversando nessa reunião foi declarado por vossa excelência pelo Fabinho pelo Rafa o Fabinho o Rafa declarando aí as ideias e abraçando as ideias do Bolsonaro então o que eu disse foi a pura verdade quero dizer também o vereador Fabinho que com todo respeito a amizade que tenho pela por vossa excelência que o momento que vossa excelência coloca o seu nome para disputar uma eleição se torna uma pessoa uma figura pública vossa excelência foi eleito a vereador se tornou uma figura pública vossa excelência hoje é uma figura pública então a gente tem que tem que ter essa essa esse entendimento saber que é uma figura pública todos nós aqui somos uma figura pública agora quando vossa excelência fala de uma procuração para falar de vossa excelência aqui eu não preciso de uma procuração de vossa excelência porque eu tenho uma procuração que foi daqueles que me votaram e me elegeu no momento que eu fui eleito eu tenho uma procuração para falar aquilo daqui no meu entendimento que eu quiser falar eu tenho a liberdade aqui de falar aquilo que eu achar que eu tenho que falar e eu falo eu não preciso de procuração nem de vossa excelência e nem de ninguém quem me deu a procuração foi aqueles que votaram em mim e me elegeu no momento que eu recebi dessa casa aqui um certificado um diploma que eu fui eleito eu tenho essa procuração a parte a parte dizer já concedo já a parte de vossa excelência só para poder responder a vossa excelência não paguei matéria nenhuma de jornal nem pago nunca paguei matéria de jornal pago paguei algumas em campanha porque a gente tem que fazer isso mas não pago mas gostei parabéns do jornal eu acho que foi até bom para vossa excelência para o Rafa foi ótimo o nome de vossa excelência deu aí está em altas parabéns mas e o que eu falei aqui não foi de uma maldade não foi intencional de ofender a vossa excelência jamais vou fazer isso jamais com todo o respeito que tem por vossa excelência foi um assunto que eu trouxe e achei interessante achei interessante porque eu tenho que expor a minha opinião aquilo que eu acho cada um é cada um cada um tem seu candidato vai lá votar o voto já é secreto mas eu tenho como obrigação falar aquilo o que eu acho e eu falei no quadro que nós temos de candidato a presidente da república no quadro já vem para mim é o melhor mais preparado para mim e vou votar é Geraldo Alckmin é Geraldo Alckmin 45 para mim vejo nele muito bem preparado hoje no quadro que nós temos não é o não é o não é dizer que é 100% não existe não existe 100% mas o melhor é ele para mim é ele acredito nele que ele vai com todo o conhecimento é todo já toda a bagagem que ele tem principalmente quando for empossado vai ter um trânsito muito bom no congresso nacional para poder aprovar as leis que precisam ser aprovadas em especial a reforma política conforme o governador falou aqui de número de partido que nós temos no país que tem que diminuir tem muitas coisas para fazer mas que eu espero primeiramente peço a Deus já disse aqui volto a repetir peço a Deus para poder iluminar iluminar todos os eleitores que nós temos no país para que escolha o melhor e o que vem eleito venha com compromisso comprometido principalmente para dar emprego para quem está desempregado hoje e não tem como trabalhar levar o sustento para casa vereador Fabinho porque muitos candidatos vem aí até com proposta conforme falou aqui o vereador presidente dessa casa está vindo aí do Geraldo Alckmin mas sabe por que vereador presidente criar-se a bolsa família bolsa não sei o que vier lá de trás e ajudou o Lula cresceu fez o nome dele em cima de bolsa e ajudando o menos favorecido e agora o Geraldo só quer incrementar ele quer acrescentar ali um valor para poder comprar o gás para aqueles que estão desempregados bolsa gás eu penso também que o presidente conforme nós aqui nessa casa é prefeito é governador a gente governa a gente trabalha eu trabalho com a camada do menos favorecido agora o que é mais difícil vereadores o que é mais difícil que eu vejo que nós estamos atravessando já não é da agora é o desemprego é as pessoas falarem eu não tenho eu preciso trabalhar eu preciso sustentar minha família e aí nós precisamos sim de alguém lá que tenha esse compromisso de dar incentivo é um mecanismo para poder criar emprego agora aqueles que não quiser trabalhar aí vamos construir mais cadeia mais presídio aí entendeu eu concedo a parte de vossa excelência seu presidente nobres pares mesa diretora público presidente de imprensa excelência quando eu falei procuração eu falei para declarar o voto a presidente porque momento algum eu como figura pública eu sou disso né eleito os mais votados da cidade eu tenho um público eu tenho que representar eles e direcionar e momento algum eu me posicionei que eu era Bolsonaro foi nessa questão publicamente e a hora certa eu vou declarar o meu voto para o Bolsonaro ou não mas publicamente eu não declarei foi isso que eu questionei o senhor que eu não dei procuração para o senhor dizer o meu voto ao presidenciável que eu não decidi mas estava igual o senhor falou eu estava abraçando uma ideia que tem muitas coisas para acontecer ainda se é o que o senhor me entende foi nesse sentido da procuração que eu não dei procuração para o senhor falar do meu candidato à presidência e muito menos pôr no jornal mas de maneira alguma foi nesse sentido de que você de essenciar o seu direito de falar em prol da sua causa de defender o seu ideal não foi nesse sentido só para esclarecer obrigado pela parte muito bem vereador só para a vossa excelência entender e todos eu não disse aqui eu falei que vossa excelência tem um rapinho aí a votar no Bolsonaro eu disse que você estava abraçando a ideia e o movimento do Bolsonaro pode pegar se quiser pede uma cópia da fita e vossa excelência vai ver que eu não disse o voto de vossa excelência você estava abraçando em questão do jornal da imprensa momento que qualquer um vem aqui e fala ele não precisa pedir procuração para ninguém para poder soltar uma matéria não a imprensa ela tem liberdade para isso ela pode fazer isso liberdade de imprensa entendeu nós estamos vivendo um país democrático livre por isso nós temos esse direito e a imprensa também tem momento que você lê qualquer um vir aqui falar pode se publicar pode soltar a matéria então mas nada pessoal de maneira alguma entendeu e as colocações minhas sobre o presidente não tenho nada contra outros candidatos e que eu disse aqui se não fosse o Geraldo acho um outro preparado já disse volto a repetir que é o Ciro Gomes mas vamos deixar e nós não é barulho que vai mudar também a história que vai mudar o processo não é se olhar a dimensão do nosso país é é negócio é sério viu Raphim negócio é sério então por isso que é sério nós temos que preocupar porque quem vai estar lá vai é vai governar uma nação um país que precisa de pessoas lá é qualificada preparada eu não vejo outro no seu Geraldo Alckmin para governar mas deixo aí que os eleitores escolham mas peço a Deus que ilumine a todos tenha todos uma boa tarde meu muito obrigado fique com Deus não havendo mais vereadores escritos para fazer uso da palavra em explicações pessoais esta presidência declara encerrada a presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de setembro de 2018 terça-feira às 9 horas e 30 minutos a próxima sessão a próxima sessão a próxima sessão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri